Está em andamento aqui na região o projeto Restaura Alto Vale, uma oportunidade para que os donos de propriedades rurais possam recuperar áreas degradadas, contribuir para a preservação da água e ainda para a biodiversidade. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade, mas também o segundo mais ameaçado da extinção. Cerca de 70% da população brasileira mora em seu domínio. Por isso, viver na Mata Atlântica é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Consciência ambiental. Está aí um termo que nos dias de hoje se tornou comum entre esta turminha de novos protetores ambientais. O Daniel e o Vitor, apesar da pouca idade, já têm uma grande preocupação com a natureza. Eles têm até as árvores preferidas. A Sassafrais, porque é uma árvore com um cheiro ótimo e era a árvore que o meu avô adorava. Tu sente a terra na mão, aquela sensação boa de que tu está plantando alguma coisa para que um dia seja uma natureza. O incentivo vem através de projetos ambientais que ensinam que é assim que se constrói o futuro. O restauro Alto Vale é um deles. Na propriedade turística da Mariane do Ralf, no município de Trombudo Central, uma área de quase um hectare está participando do projeto. E como ela é professora, a cada vez que se plantam árvores, tem também aula. Nós sempre tivemos um pezinho já na educação ambiental. A gente sempre gostou dessa parte, porque os nossos colonizadores chegaram aqui há 100 anos atrás. E eles viram que a floresta era um obstáculo a ser vencido. Então o mato, para ele, era uma questão de estrova, estrovar a fazer agricultura. Então ele foi derrubando. E o meu pai já não, meu pai já não derrubou mais árvores. O projeto é executado pela Associação de Preservação do Meio Ambiente da Vida, a APREMAVE, com recursos do BNDES e apoio de instituições de ensino, pesquisa e órgãos municipais. Podem participar do projeto agricultores familiares que consigam comprovar a titularidade, que tenham até quatro módulos fiscais, com cadastro ambiental rural e sem nenhuma autuação, multa ou condicionante de licenciamento ambiental. O objetivo é recuperar áreas de preservação permanente. Seriam as áreas de nascentes, as beiras de rios. E atualmente, com a mudança do Código Florestal, para as áreas consolidadas, ou seja, aquelas áreas na propriedade que já foram utilizadas há muito tempo, a lei ficou mais flexível. Então, assim, está fácil para quem quer restaurar essas áreas. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a APREMAVE, escritórios da EPAGRE ou com alguns dos outros parceiros do projeto. Em seguida, é feito um mapeamento da área a ser recuperada. Não tem nenhum custo. A APREMAVE presta orientação técnica para o agricultor. Doamos as mudas de árvores nativas. E também, dependendo do tamanho da área a ser restaurada, disponibilizamos parte do arame quando for necessário isolar a área. Cabe aos agricultores fazer o plantio, cuidar das mudas enquanto for necessário e também ter os palanques e outros materiais. A faixa de preservação de cada área, determinada pela legislação ambiental, também deve ser seguida à risca. Exigências que a família Krieger sabe que são mínimas, diante do benefício em um futuro nem tão distante. Então, meu pai sempre dizia uma frase em alemão, era assim, temos que deixar algo para o futuro. A outra geração, pode ser a quarta ou quinta geração, eles veem a floresta como sendo amiga, tirando o sustento, uma convivência, melhorando a conexão do ser humano com a natureza. E agora vem mais uma parte legal deste projeto. Todas as mudas são feitas na própria Premave, com as sementes coletadas na mata em diversos municípios. São 40 espécies diferentes, que vão ser escolhidas conforme o tipo de solo e clima da propriedade. Cada uma tem um tamanho, tempo de crescimento e finalidade, mas juntas, formam uma combinação perfeita da restauração. Existem todas aquelas pioneiras, que vão formar o primeiro docel daquela vegetação, daquele remanescente, e depois a gente pode ir introduzindo outras espécies. E aí depois a gente pode até fazer o processo de enriquecimento, que é introduzir, por exemplo, uma erva mate, um palmito. As sementes são coletadas na natureza e trazidas para a câmara fria, que garante a produção de mudas o ano inteiro. Diferencial aqui também na embalagem. Este papel é feito à base de celulose, então é 100% biodegradável. A máquina e a tecnologia importada vieram para facilitar e ainda dar mais qualidade ao trabalho. E com isso a gente está tendo uma muda com melhor qualidade, uma muda produzida em menor tempo também, e que vai mais rápido depois ao campo também para fazer o processo de restauração. As prateleiras elevadas também garantem a sanidade, e quando vão para o campo, as mudas apenas continuam crescendo. Os irmãos Buzana também estão apostando na recuperação da mata. A propriedade começa a investir na Nosspecã e também já tem uma boa produção de tangerina orgânica. Quando a gente soube do projeto, né, como tinha área degradada e o sonho era ver tudo se restaurando. O projeto começou no ano de 2018 e já envolveu mais de 500 propriedades na região do Alto Vale e também Planalto Norte. Nesta daqui, o plantio aconteceu há dois anos. E olha só o tamanho das árvores. Na propriedade, a família contou com orientação técnica do órgão de pesquisa do governo de Santa Catarina, a EPAGRE. Houve um planejamento em que a mata ciliar é um dos elementos. Na recuperação da água, na proteção da casa em ventos fortes, na produção de pólen, néctar e de frutas. Tudo isso auxilia também no controle biológico, já que vai encher de pássaros na área. Então essas frutas nativas têm essa função aí, ó. Alimento para o ser humano, para os passarinhos, para a natureza e controlador biológico. E se uma planta tem o poder de transformar, vamos imaginar um conjunto de plantas na beira do rio, com diferentes tamanhos, diferentes camadas de folha. E não só acima, mas também abaixo, aquele complexo de raízes que estão reciclando e absorvendo esse material antes que vá até o rio, né. Às vezes pode até parecer que demora e não vale a pena, mas aí a gente volta para a propriedade dos Krieger para mostrar o quanto compensa. O primeiro bosque que foi plantado há 20 anos já é uma verdadeira floresta. Depois vieram outras áreas, onde a mata foi enriquecida com palmito e erva mate. Nós trazemos as crianças aqui e elas acabam plantando a árvore. Elas sabem como cuidar. Aprendem também que uma árvore pode ter 200 bromélias. E os animais que habitavam nessa região, isso é fantástico, gente. Não tem preço. E por falar em bromélias, elas já encheram as árvores. Tem até em cima da fonte da água, construída no sistema Caxambu. Já está nascendo palmito, né, de uma área próxima que nós fizemos um enriquecimento. E com esse projeto a gente acaba adiantando. Se ela fosse fazer sozinha, ela ia demorar 20 anos. Então em 20 anos nós temos uma floresta já, né. Aqui é prova de que aos poucos, se a gente deixar, a natureza vai tomando de volta o seu lugar. E nos dando em troca uma biodiversidade generosa. Lembrando que o projeto vai até março de 2022 e quem tiver interesse pode entrar em contato ou com a Primave ou com os escritórios municipais da EPAGRE. Seja você também um plantador de florestas. Seja você também um plantador de florestas.